Bom dia, bom dia, eu vim aqui na casa da cliente Trazer Os pezinhos de machixe E garrafa pet Aí você pode estar se duvidando que ele não bota Deixa eu mostrar aqui o que eu tenho vendido ele faz um dia Deixa eu mostrar aqui assim Garrafa pet Agora vamos ver se ele bota machixe Vamos ver se ele dá machixe na garrafa pet Ela botou para arrumar aqui Mas se quiser deixar caindo ele deixa E aí Olha Tá vendo Engarrafa pet Engarrafa pet Aqui novamente Engarrafa pet Preparadozinho Se você quiser também eu tenho para vender Olha Vem aí Aqui eu pego Onde vai pedir mais três Você pode ter as coisas que eu tiver em casa Só baixa a querer Vamos lá Bom, tudo de garrafinha pet Você não tem a perra aí Cultivando os machistas Tá vendo Pode vir machista e garrafa pet Então valeu Vai te inscrever no canal E se quiser só mandar o teu comentário Arruda